Olá pessoas, tudo bom? Vamos embora para mais um episódio de Horizon, né? Vamos lá fazer o último, as últimas provas. Você serve aqui, tá? Recomendo não... Oh, bosta! Apertei para DJ no Dio. Beleza. Cadê o...? Aqui. Vamos lá. Devastador versus máquinas. Controle de devastador. Tirânico versus devastador. Você pode derrubar o canhão ou... Muito bem. Preste bem atenção, tá? Ó, vocês estão vendo ali, ó. Tem um tirânico, certo? E o... O devastador, que é aquele ali, ó. Que alimentar... Agora estou me caçando. Opa, do que é errado? Cadê o... Aqui. Pronto. Aperto. 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 O Symptomaw See. Controle de devastador. Muito bem... Esse aqui é mais complicadinho. Você tem que ter o caldeirão para fazer tá? Tá Então nós temos que vir aqui Beleza Que isso aqui já é complicado de fazer Aí ó Pega aqui a coisa no chão Não Não Isso aqui é o mais difícil, tá Porque tem que Pegar o canhão do bicho Você meio que tem que Conseguir deixar o bicho nomeado, tá Se eu não me engano Tem que converter praticamente Os dois, né Aqui Aqui Achei que iam enrolar mais ainda É dois minutos e quarenta Mas dá pra matar o bicho maior É isso que eu tava tentando lembrar O que que era obrigatório Fazer nessa coisa Agora precisa derrubar o tirânico É isso Vamos ao O que é que é que é que é que é que é que o bicho Mas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Isso vai ajudar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa, mas até essas pragas aí tá enchendo o saco já. Cadê a porra do negócio? Atira! Cadê? Foi! Saco isso aqui, velho! Chatiço pura. Como o tirânico é chatão de me matar. Tá bom? Vamos pegar aqui, né? Vamos lá, é faltando uma prova agora só. Então, a estratégia que funcionou melhor aqui que eu vi foi converter ele, puxar a briga, né? E aí você, a hora que vier o outro, você tirar o negócio e converter de novo. Tirar a arma pra você poder atirar. Mereceu um... Nesta prova, você pode derrubar... Ah, e você... Muito bem. Ah, tá. Isso aqui é complicado. É o seguinte, tem que eliminar o devastador com o lançador de disco. Isso. Presta bem atenção, ó. Beleza. Ai, não vai dar pra fazer isso. Ai. Eu vou ter que puxar a briga mesmo. Ai. 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 Agora sim. Ah, eu já sei uma estratégia bem útil aqui. Eu marquei touca. Ó, agacha. Né? Vamos converter esse aqui. Beleza. Por que que a gente vai converter? Porque aí um deles pelo menos não te atrapalha. Beleza. 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 Pega. Pega. Cadê? Não. Pega. Não pegou o negócio que o bicho caiu ali, velho. Ah, saco. Como eu disse, esse aqui é o pior de todos. Pega. 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 Isso deve me dar alguma vantagem. Não, não, não. só pra isso. Cara, que chatice. Cara, que chatice. E aqui? Cara, que chatice. Ai, ai. Pega isso já. Pega isso. Agora tá equilibrado. É triste. Mala sem alça. Pronto. Já tá cheio. Nossa, deu... Deu o máximo aqui. Pronto. Cabe. Essa é a última prova de caça que precisa fazer. Com isso feito, tá? Você vai liberar a quest dos bichos secretos, tá? E essa quest é chatinha. Aí, você fez todas essas quests aqui, certo? Vai liberar essa quest aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu já iniciar ela nesse episódio. Eu já iniciar ela nesse episódio. Nossa, o episódio inteiro passando raiva nesse jogo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tento ativo e erro. Tento ativo. Tento ativo. Tento ativo. Tento ativo. Mas esses ursos eu te enfio a face de todos. Precisa ganhar três meios sóis em nossos campos de caça para poder entrar na ordem. Tipo esses aqui? Muito bem, então. Meus parabéns. Bem-vinda. Os membros conseguem prêmios e aventuras e se tornam lendas. Eu sou membro agora? Não, é apenas um filhote. Membros júniores são chamados tordos. Para entrar e ser um tordo, precisa de um membro sênior chamado águia como padrinho. Então devo achar uma águia. Sim, mas uma águia só pode apadrinhar um caçador por vez e receio que a maioria deles já possui um. Já estive em situações piores. Por onde começo? Andar de cima. Apresente-se para o águia Solara Cis, nosso líder, que deve apresentar você a um águia. Espero que valha a pena. Mas como assim? Você verá. Beleza. Vamos vir aqui, ó. Pelo Sol, então tem mais dos campos de caça? O que eu fiz? Mostras, mas eu trouxe, tenho muito. Ó. É... Eu peguei. E já te deitou. Pronto. A vida não veio, não era nada. Aproveite a ordem dos caçadores. Prontinho. Olá. Agora é a missão de esbuga e some, tá? Ah, era isso. Era por isso que a gente fez isso. Eu tô doido aqui, né? Ó. Cadê? É. Eu vou ter que... Dar uma limpada aqui. Pra gente poder... É. Aqui, ó. Estilingue explosivo. Lança corda. E arco de guerra da ordem. Ai, ai. Pronto. É pra isso que a gente fez aqui os negócios, tá? A gente agora tem o lança corda da ordem. Se você comparar com o seu aí, você vai ver que... Ele é quase a mesma coisa, tá? Lembrando que o nosso tá alterado, né? Ele de manuseio já tem 70, enquanto esse aqui tem outro, né? Esse aqui é o nosso arco de guerra, certo? Você vai ver que ele é diferente dos arcos que a gente tem, né? Então, se você quiser abandonar esse arco aqui pra ficar só com esse, você pode, mas não recomendo, tá? E o mais importante que é o lançador de bombes, tá? Seguinte. Esse lançador, se você reparar, ele é tipo esse aqui, só que melhor. Entendeu? Esse arco aqui, eu recomendo você substituir ou esse arco aqui, ou substituir o lança corda pra você ter três arcos, tá? E aí você substituir de acordo com o que você for precisando. Mas a nossa corda aqui, a gente já pode coisar. Isso aí eu vou fazer em off, que vocês já sabem todo o padrão. Agora liberou ponta dura, fecha de corda, corrupção. Enfim, a gente continua no próximo episódio, tá? E a gente vai fazer as missões de caça aqui, tá bom? Fala, valeu. Até mais. Fui. Fui.